É um bom dia! É um bom dia! E é um bom dia! Eu tenho mais... Um pouquinho de medo! Não vou conseguir mais... O que é que eu tenho? Vai aí! Gente, tá bonita! Agora, vamos cuidar do cabelo dela! Vamos embora! Vamos embora! Tchau, tchau. . . . . . . Eu tô aqui te esperando, né? Ontem a gente fez uma porta E eu ganhei a porta Tá, eu tenho encontro com você Que é pra eu poder receber o dinheiro da porta Ah, isso que você é, caraca, caraca Eu quero que Ai, eu fiquei até emocionado Nossa, por um ano deu certo Caraca, sim Você quer que eu tenha que ser salvador? E agora ou mais tarde? Não, 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 não Não, 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 não